E aí, olá! Boa tarde! Como é que vocês estão? Toda a gente cheia de vontade deste lugar? Ah, bem-me parecia! Bem-me parecia! E cá estou eu novamente. Hoje encontrei aqui um tempinho para vir responder às vossas perguntas, ok? Agora que já lancei o curso de Estrologia e Cármica e Prática Profissional, do qual tu ainda vais a tempo de entrar se quiseres, porque ainda só tivemos a primeira aula de apresentação, ok? Se tu quiseres vir, ainda podes entrar na próxima semana que vai ser a primeira aula a sério. Portanto, ainda tens tempo para te vir e te inscrever, ok? Mas, soube então passar por aqui para vos responder às vossas perguntinhas. É verdade! Ah, pois é! Ah, pois é! Então, beijinhos aqui para a Catarina, que já cá está. Já está. É nos comentários que colocamos a questão. É nos comentários, sim, senhora. Boa tarde, Catarina! Olá! Tanta gente que está aqui. Olha, meus amigos do TikTok, finalmente! Estou por aqui para responder às vossas perguntas. Se vocês quiserem, coloquem as perguntas nos comentários, que eu vou utilizar aqui as minhas cartas do oráculo da sua cartomancia, para responder. Os meus amigos do Instagram também, também podem colocar as vossas perguntas aí na descrição. E eu, então, estarei por aqui a olhar, a ver e a responder. Claro que não consigo responder a toda a gente, mas, quanto bem não seja, vamos lá, comentar aqui, dá vazão isto tudo, ok? Então, beijinhos e abraços para toda a gente. Espero que vocês gostem de estar aqui comigo no dia de hoje. É sempre fantástico eu estar por aqui, portanto, agradeço-vos muito a oportunidade que vocês me dão de estarem e de acertar. Mas não se esqueçam que eu estou aqui a utilizar o meu precioso tempo, por isso, aquilo que vocês devem fazer é, primeiro, colocar like, ok? Isso é a primeira coisa que vocês devem fazer. Segundo, escrever a vossa pergunta nos comentários, ok? Que é para eu... Atenção! Vão escrevendo várias vezes, ok? Não escrevam só uma vez. Sempre que vocês virem que eu estou acabada de responder uma pergunta, pimba! Toca a responder a vossa resposta, a vossa comentário, ok? Porque assim, pode ser que eu vos apanhe e eu responda a vossa pergunta, ok? Eu não vou, ao princípio, ver quem é que fez a primeira pergunta, não. Acabei de responder uma pergunta, pimba! Já estou a responder a outra que esteja lá da Iritinha para eu responder, ok? Maravilhoso! E a terceira coisa, o que é que é? É partilhar com os vossos amigos. Porque se vocês gostam de mim, se vocês gostam das minhas respostas, os vossos amigos também vão gostar, ok? Então partilhem com eles, ok? Quanto mais vocês partilharem, mais vocês vão ter a hipótese de me poder ajudar a continuar por aqui, porque se não tiver público, se não tiver mais gente aqui a ver, não estou aqui a fazer nada, ok? Então por isso é que eu vos digo, partilhem com os vossos amigos. É simples, é só pegar no link desta live e partilhar já, agora, neste momento. Se calhar a pessoa que vocês acham que possa precisar de uma pergunta vai estar aí a pensar tipo, olha que ótimo, era mesmo isto que eu percebo agora. Pima! E entra na live e faz a pergunta, ok? Se não for hoje, será um outro dia, mas o que interessa é que vocês partilham, porque partilhar é muito importante, ok? Não se esquecem disto, então é like, segundo, comentários, sempre bastantes até eu responder e o terceiro é partilhar. Se vocês não fizerem isso, não vou responder a pergunta nenhuma, vou ficar moada mesmo. Não, estou a brincar. Mas pronto, antes de começar, deixem-me só fazer aqui três perguntinhas, ok? Primeira, gostavas de ser astrólogo? Segunda, gostavas de ajudar pessoas? Ah, terceira, e gostavas de viver só de ser astróloga e ajudar pessoas? Ah, isso é que era, não é? Então, olha, deixo-me dizer, porque agora a Escola do Astrólogo de Sucesso tem o prazer de apresentar o curso de Astrologia Cármica Prática Profissional, que iniciou agora no dia 4, na terça-feira, mas ainda tem vagas disponíveis para tu poderes entrar, para poderes vir ser um astrólogo de sucesso, ok? Fizemos apenas a apresentação na próxima aula, é que vai ser mesmo, próxima semana é que vai ser mesmo a aula inicial, portanto, ainda vens a tempo de poder fazer a tua inscrição e ainda está ativo o super desconto que eu coloquei lá na minha plataforma, ok? Então, não te esqueças de passar pelo meu site, anamacieira.com, tem lá todas as informações em relação a este curso de Astrologia Cármica Prática Profissional, que tem três níveis. O primeiro é a aprendizagem da Astrologia e como transmitir a informação ao cliente, através do método AMA, que é um método que eu desenvolvi, que torna a Astrologia muito fácil, mesmo fácil. Isto é um software que vai ao mapa astral, tira as informações que são mais importantes e apresenta-te numa tabela, ok? Então, se tu estives atento a essa tabela, olhas bem e faz as tuas interpretações e já está. Escusas-os a andar atrás, onde é que está o planeta, não sei o quê, onde é que está o signo, não sei o quê, onde é que está a espéteca, não sei o quê, e será que está a retrógrada ou não, e será que a Lilith, não sei o quê, será que o Noglu, não sei o quê? Porque, ok, bom, chega, ok? E faz, pronto, e interpretas a tabela. É espetacular, ok? Então, primeira fase, são quatro meses e vocês podem vir aprender a interpretar mapas astrais muito facilmente e rápido, ok? É muito mais o tempo que tu demoras com muita confusão, com muita lamexia e segundos aqui mais, do que aqui. Aqui é tudo muito rápido, muito prático e, atenção, funciona, ok? Até isto, tu sabes que funciona, porque tu já tens visto os meus alunos aqui a fazer lives com astrologia kármica e, pronto, eles agora já estão aí a responder às tuas perguntas e tu vês como funciona, mesmo espetacularmente bem, ok? Último recado que eu tenho aqui, não, penúltimo recado que eu tenho aqui para vos dar. Subscreve a minha lista VIP. Olha que ainda hoje seguiu um e-mail para recrutar um convidado para vir à aula da astrocatomância, servi de convidado para nós podermos ler o seu jogo da astrocatomância, ok? Completo, ok? Estás a ver? Pois é, então, então, não fazes parte da minha lista VIP ou, se não foste ver o teu e-mail, também podes fazer parte e não foste ver o teu e-mail, não viste o e-mail que eu enviei, ok? Já temos uma sorteada, a sorteada é a Sandra Gonçalves, foi a primeiríssima a mandar a sua mensagem, antes de qualquer outra pessoa, portanto, estava atento ao seu e-mail e hoje vai participar na aula de astrocatomância e vai ter o seu mapa, neste caso, o jogo de astrocatomância ali de completo, ok? Se tu quiseres, fica atento, atenção, vou já lembrar a lista VIP, fiquem atentos porque eu vou mandar mais, ok? Foi só o primeiro, ainda vem mais e-mails por aí, fiquem atentos aos e-mails porque a toda hora eu posso enviar um e-mail qualquer para vos convidar para vir à live. Só pode vir uma pessoa, obviamente, não é? Mas se tu mandas a mensagem, sim. Agradeço muito a todas as pessoas que mandaram as suas mensagens, se eu não respondi é porque vocês não foram escudidos, ok? Porque eu não tenho tempo de estar a responder a toda a gente, é muita coisa, ok? Então, só respondi à pessoa que foi sorteada, ok? Sorteada não, foi a primeira pessoa a ser, a escrever para mim, ok? Não esquecem isto que é muito importante. Pronto, e agora sim, última coisa antes de começar a responder às vossas perguntas que vocês podem colocar nos comentários que eu vou já começar a responder, é a resposta àquela célula pergunta que toda a gente deveria fazer muitas vezes na sua vida, que é, o que é que nós estamos aqui a fazer? Ana Macieira, o que é que nós estamos aqui a fazer? E eu respondo-vos com uma célula frase, que é a frase fio do prumo da nossa vida, que nunca pode sair da nossa cabeça. E a frase diz o seguinte, nós estamos aqui para evoluir, todas as experiências que vivemos são para a nossa evolução. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não importa a experiência que tu estás a viver. O que importa é o que é que tu estás a aprender com essa experiência, ok? E se tu fizeres a aprendizagem da experiência, logo a experiência torna-se mais leve, logo tu estás a evoluir e estás a ser mais feliz, ok? Portanto, nunca esqueças, a experiência está a te ensinar alguma coisa. E é exatamente à luz desta filosofia de vida que eu vou responder às tuas perguntas e, portanto, vamos lá então começar já, sem mais demoras aqui, a responder a quem já colocou aqui. Olha, foi isso que está a dizer? Eu não estou a ver a Ana. Olha, mas eu estou aqui. Estou aqui, estou bem, olha. Se não estás a ver, passa para o YouTube e no YouTube já está, ok? Estamos aqui para evoluir, exatamente, é isso mesmo. Muito bem. Então vamos lá ver. Anabela, Anabela, estás por aí, Anabela? Anabela do YouTube. A Anabela do YouTube já colocou a sua primeira pergunta e ela diz assim, boa tarde, Ana. Boa tarde, Anabela. Por favor, uma questão. Tenho um familiar que fez uma biópsia na mama esquerda e o resultado sai amanhã. Será que tudo vai ser boas notícias sobre o assunto? Olha, minha querida, é assim, eu não te vou responder se o resultado vai ser bom ou não vai ser bom, ok? Porque isso te esperas, porque até amanhã já ficas a saber, ok? Qual é a antecipação, não interessa nada, ok? Aquilo que eu te vou dizer é, porquê? Porquê é que essa pessoa teve um problema na mama esquerda, ok? É isso que eu te vou explicar. Porquê? Porque se eu te explicar porquê é que ela está a viver esta situação, tu podes lhe transmitir e podes lhe dizer o que é que ela tem que fazer para conseguir resolver realmente bem esta situação, ok? Porque eu não te vou dizer nem sim nem não, imagina que sai uma carta negativa, vais ficar triste, ok? Então não é isto que eu quero dizer. É o que é que ela deve fazer para resolver esta situação bem na sua vida, de todo, para não voltar outra vez a ter risquícios nenhumas nesta situação, ok? Isto é que é importante, tá? E se não sais as minhas lives, provavelmente não deves seguir, deves ser agora novinha aqui, Ana Bela. Por isso é que ainda não sabes, foi o que eu expliquei há bocado. Todas as experiências na nossa vida têm uma aprendizagem, ok? Então nós estamos aqui para aprender com a experiência. Então agora vamos ver então o que é que essa pessoa da tua família tem para aprender com esta situação ligada com um nódulo, não é? Deve ser um nódulo exatamente, na mama esquerda. Ok, vamos lá ver. Qual é a situação aqui da Ana Bela? Olá, beijinhos Daniel! Olá Karina! Olá Carla! Marisol! Tanta gente por aqui, maravilhoso! Olá! Boa tarde! Beijinho Débora! Que bom! Adoro quando vocês me põem comentários a me mandarem beijinhos. Fico tão contente! Beijinhos! Boa tarde Carla! Que bom que também estás por aqui! A Sandra! Fantástico! A Catarina também já cá está! A Sandra, a Catarina, mais gente! Olha, maravilha! Vamos lá então responder aqui a Ana Bela! Olá! Boa noite Tio Linda! Beijinhos! Vamos jogar sueca? Não João! Vamos responder a perguntas! Se tiveres alguma dúvida de vida, queiras que a esclarecida coloque para eu poder responder! Ok? A sueca fica mais para o sábado à noite quando a gente não tiver mais nada que fazer! Tá? Para divertir em família! Olha! Vamos lá ver se eu consigo explicar isto! Ana Bela! Vais dizer aí à tua familiar que ela é uma pessoa que tem muita energia! Ok? É uma pessoa que é muito intensa, muito energética, faz muita coisa, leva tudo na frente e depois fica sobrecarregada com tudo aquilo que faz! Ok? Provavelmente ela faz pelos outros! Ela quer fazer pelos outros! Ela quer ajudar os outros! Ela quer pôr as coisas a funcionar! Ok? E depois sente-se frustrada porque não consegue fazer tudo! Ok? Fica sobrecarregada e não consegue resolver tudo aquilo que ela queria resolver! Ok? É como se a energia dela ainda não fosse o suficiente! Ok? E então era muito importante que ela acalmasse! Ok? Acalmasse! Eu vou-te explicar uma coisa muito importante! O principal motivo do cancro surgir na nossa vida é o stress! Ok? Se a pessoa estiver muito estressada, muito ansiosa, muito nervosa durante muito tempo, o corpo fica com um ambiente muito tóxico e depois começa a dar os seus queixos! Ok? Pode começar com dor de cabeça, pode começar com dor muscular, coisas assim do género e pode ir também até à situação ligada com o cancro! Ok? Por isso é muito importante ela descansar, relaxar, parar! Ok? Aliás, nem é só descansar e relaxar! É mesmo parar! Ok? Repara, o universo está-lhe a dizer, através desta doença, que ela precisa de parar! Ok? Parar completamente! Ok? Zen! Está sabendo que é monge zen? Lá a fazer meditação no meio do monte? Pronto! É isto que ela precisa de fazer! Ok? Parar! Completamente parar! Ok? É muito importante que ela faça isto! O corpo dela está urgentemente a precisar descansar, a precisar de estar mais calmo! Ok? E se ela não fizer isto, pode haver problemas! Agora, se ela fizer isto, ou seja, se ela parar completamente, não, não tem que fazer nada! Não, não é obrigatório nada! Agora está na hora dos outros fazerem por ela! Ok? Não, não vai arrumar a casa, nem vai tomar conta dos filhos, nem vai não sei o que mais, nem vai trabalhar, vai parar! Ok? Vai fazer umas férias, verdadeiras férias! Não é aquelas férias que vai de férias e depois ainda está a cozinhar para a família, ou ainda está a arrumar não sei o que, ainda vai fazer as compras não sei o que... Não! Férias! Ok? Completamente! Parar! Tá? Se ela fizer isto, há aqui cartas vantajosas para que ela consiga resolver a situação! Ok? Se ela não fizer isto, provavelmente vai continuar a ter este problema até ela entender que tem que parar! Ok? Estamos resolvidas, Ana Bela! Coloca aí embaixo nos comentários, por favor, se faz sentido para ti e agradece então aí à tua fama de guiar, não é? Um beijinho grande para ela! Tudo a correr bem! Ela que não se esqueça de parar! Ora, vamos lá! Olha, tenho aqui uma perguntinha também dos meus amigos do TikTok, a Rita Fialho! Olá Rita, boa tarde! A Rita quer um conselho geral, então vamos lá responder aqui um conselho geral para a Rita! Os meus amigos do Instagram, ainda não puseram aqui nenhuma pergunta, podem perguntar, ok? Estou por aqui para responder, vai um de cada vez, uma vez vai ao YouTube, outras vezes vai ao Facebook, outras vezes vai ao TikTok, outras vezes vai ao Instagram, ok? Ah, sim, muito grata! Também que agradeço, Ana Bela! Beijinhos para ti também! Então vamos lá! Rita Fialho, um conselho geral! Olha Rita, muito bom, ok? Esta carta é fixe! É uma carta que me diz que tu és uma pessoa que tens muita sabedoria, ok? Tu vês as coisas de uma forma ampla na tua vida, não és aquele tipo de pessoas que põem palinhas que só vai para aqui, ok? Portanto, tu és amplo, tu não vês problemas, vês soluções, estás a ver? És uma pessoa culta, és uma pessoa que não gosta de futilidades, gosta de coisas inteligentes, interessantes, ok? E estás a passar uma fase de capacidade de expansão, pelo menos vontade de a expandir, ok? Agora, o que é que esta carta te diz? Diz-te que estás muito bem, tens uma energia maravilhosa, etc, etc, mas tens de ter um bocadinho de paciência, ok? E saber apreciar o caminho, ok? Ir mais devagarinho, ir aproveitando todas as coisas que tu estás a fazer neste momento, tudo o que te está a surgir, sem demasiado, como é que se chama dizer, cedo ao pote e com cedo ao pote, não é? Pronto, vais devagarinho, vais com mais calma, porque vai-te ajudar bastante, ok? Tens de ter mais paciência pelas pessoas que estão à tua volta, porque nem toda a gente tem essa, toda a inteligência que tu tens, às vezes vais apenhar pessoas que são mais... Certo? Tens de bater à porta para entrar dentro da cabeça, pronto, então pode não ser propriamente assim, um ambiente que seja o mais propício para a tua expansão, no entanto é importante que tu tenhas paciência com as pessoas. E outra coisa muito importante, ok Rita, que é, socializa com pessoas diferentes, ok? Sai da tua zona de conforto, vai conhecer outra gente, que pode ser através da internet, não tem que ser propriamente só ligado com o físico, ou seja, não precisa estar presencial, pode ser através da internet. Olha, por exemplo, oh Rita, com estas duas cartas espetaculares, o que é que eu te convido? Vem fazer o curso de Astrologia Kármica comigo, ok? Por exemplo, para já corresponde à situação da sabedoria, tu vais aprender coisas e vais relembrar até às vezes, porque sabedoria tu já tens muito, ok? Coisas dentro de ti muito interessantes, vais gostar porque são coisas inteligentes, não é só blá blá blá, ok? E depois, corresponde à segunda carta, que é esta do Urano, que diz que é muito importante que tu socializes com pessoas diferentes, fora da caixa, revolucionárias e tu sabes que o ambiente, não sabes o que eu vou dizer, o ambiente das nossas turmas é fantástico, ok? As pessoas todas falam a mesma língua, toda a gente se compreende, ninguém julga ninguém, ok? É muito mais simples, é muito mais leve e tu encontras finalmente pessoas que sabem que tu sabes, percebem o que tu estás a dizer e não parece que estás a falar para o boneco, ok? Então, olha, passa no meu site, anamacieira.com, tem lá todas as informações e relações de curso, ainda vens a tempo para entrar, a primeira aula de apresentação foi no dia 4, mas tu ainda podes entrar, ok? E a nossa próxima aula, aliás, primeira aula a sério, vai ser só na próxima semana, ok? Portanto, ainda vens a tempo, se tens aqui um rapidinho, ainda consegues acompanhar aqui a turma, ok? E é uma turma espetacular, vais gostar muito, ok? Somos pouquinhos, mas somos muito bons, ok? Por isso está aí, Ritinha, para ti, está bom? Fica à tua espera, então. Qualquer dúvida, mandas-me uma mensagem no WhatsApp, ok? 911-777-1001, tenho lá todas as informações, ou vou-te dar todas as informações que tu possas precisar. Não me liguem, está bem, por favor? Mensagem, WhatsApp, que assim eu pôs os pontos, combinado? Se for preciso, depois também marcamos um contacto, tá? Ok, Ritinha, obrigado, beijinhos. Então, olha, já tenho aqui a Tânia a fazer uma pergunta. Olá, olá Tânia. Vai haver uma mudança no meu trabalho, terei de mudar de instalações e ter outras pessoas a trabalhar comigo, que anteriormente não correu bem. São pessoas difíceis e que já lá estão. Pode correr bem. Ora bem, ó Tânia, vamos lá ver se a gente vai entender. Olha, eu até vou pegar aqui no meu microfone. Vou contar uma música para ti, sabe, Tânia? Vai ser assim. Ó Tânia, não o vais levar a mal, mas fazer a pergunta certa é fundamental. Oh! Imagina que eu te dizia, não, não vai correr bem. Vai correr muito mal, péssimo, vai ser uma... Já pensaste, Tânia, imagina que eu te dizia uma coisa dessas. Ficavas chateada, ficavas triste, ias embora a dizer, não gosto nada daquelas lives da Ana Macieira. Então, não é assim que se faz a pergunta, meu amor. Não é assim que se faz a pergunta. A pergunta é, o que é que eu tenho que fazer para que a minha área profissional corra bem? Ok? É tu perceberes porquê que tu atraíste essas pessoas para ti. O que é que elas estão a fazer na tua vida? O que é que elas te estão a ensinar? O que é que tu tens para aprender com esta experiência? Precisa-te a ideia? Porque quando tu fazes aquilo que é preciso e é feito, pronto, tu desempancas a situação e começas a ter muito mais resultados em termos profissionais. Combinado, Tânia? Pronto, então vamos lá ver aqui. Vou tirar aqui uma cartinha para ti. Olá, Berta, beijinhos. Também está aqui a colocar comentários. Boa tarde. Olha, mais perguntas aqui para mim. Ok. Beijinhos, Karen. Olá, Ana. Olá, Dilinda. Ah, olha. Se vocês quiserem aceder ao link do curso, está aí diretamente na descrição do vídeo. para quem está no Facebook ou no YouTube, ok? Está aí na descrição. Vocês conseguem aceder logo diretamente. É só clicar no link, ok? Então, vamos lá ver aqui um conselho para a minha querida amiga Tânia. Tânia. Área profissional. Ora bem, Tâniazinha, tens aqui uma carta muito boa. Agora, sabes o que é que eu chamo esta carta? Eu chamo-lhe assim. A árvore que está a crescer à sombra de outra árvore, ok? Isto quer dizer o quê? Quer dizer que tens uma pessoa que tens um potencial enorme, ok? Enorme mesmo, mas não acreditas nesse potencial, ok? Então, essas pessoas que tu estás a atrair para a tua beira, são pessoas que te estão a picar para tu descobrir este potencial enorme que está dentro de ti. Tu precisas de ser mais assertiva, ok? Pô-los no sítio deles. Dizer o que é que tu achas. Não ficares ali e não levares a força para casa, ok? É importante que tu sejas mais determinada, mais forte, mais ativa, mais movimentada, ok? Põe cá para fora o teu potencial. Pensa assim, eu sou espetacular, eu não mereço isto na minha vida, mas quem é que eles acham que são, ok? Pronto, já está a ser a tua relação resolvida, ok? É mesmo importante, traz cá para fora aí o teu lado mais determinado, o teu lado mais ativo na vida e de certeza que tu vais conseguir ter aqui uma mudança radical, ok? Estás mesmo a precisar de fazer esta mudança, porque olha, até te digo uma coisa, tu podes até mudar de local de trabalho, até podes mudar de empresa, até podes mudar de emprego, ok? Mas se tu continuares com essa atitude que tu tens, que é uma atitude muito boazinha, fofinha, meiguinha e docinha, as pessoas vão-te continuar a pôr o pé em cima. Deixas de ser estes funcionários e possam ser outros funcionários quaisqueres, mas vão-te pôr o pé em cima. Porque a tua aprendizagem é esta, é ser dura, ser firme, ser direta, assertiva, independente e toca andar, ok? Quanto mais, melhor, ok? Porque as pessoas estão a precisar que tu as ponhas no sítio certo, ok? Combinado, Tânia? Maravilhoso, fantástico, vamos continuar. Então agora tenho aqui a Rita Manuela Salgueiro, olá Rita, está a pedir um conselho sobre o casamento, então vamos dar um conselho para o casamento da Rita. Rita, Ritinha, vamos lá dar aqui um conselho para a Rita, para o seu casamento, vamos lá ver. Olha, Rita, um conselho para o teu casamento, tem paciência, tá? É o melhor conselho que posso ter. Não é uma carta má, pelo contrário, é uma carta muito boa, ok? Existe a possibilidade, se ele não está bem agora, ele vai ficar bem futuramente, ok? Porque esta é uma carta que fala realmente a incapacidade, sabedoria da tua parte para lidar com as coisas. Mas é importante que tu não te esqueças de uma coisa, ok, Rita? Que é, dá a oportunidade do discípulo surpreender o mestre. O que é que eu quero dizer com isto? Tu és o mestre, ok? Tu és aquela pessoa que tens muita sabedoria. Quem está contigo não tem tanta sabedoria como tu, ou seja, paciência. Vai demorar algum tempo até que esta pessoa consiga conceber todas as coisas que tu lhe estás a transmitir, ok? Por isso, tens de ter mais calma, tens de saber ter mais paciência com essa pessoa. Dá tempo para que o discípulo surpreenda o mestre, ok, Rita? Tá? Esta é a coisa mais importante. Tenha mais paciência. É um excelente casamento, tens uma energia maravilhosa. Vocês dois juntos também têm uma boa energia, mas é mesmo importante que tu leves isto avante rápido, ok? Trabalha a tua paciência. Se a pessoa não chegou lá, não te preocupes. Deixa lá. Mais cedo ou mais tarde é lá de acabar de conseguir lá chegar, ok? Devagarinho, com calma. Diz, olha, canaliza a tua energia para outras coisas, para não estar ali só sempre a pensar nos problemas do casamento, ok? Foca-te em ti, no desenvolver as tuas capacidades, em chegar longe, a fazer coisas maravilhosas e tu vais ver como tu vais conseguir ter muito melhores resultados no teu casamento, ok? Olha, faz-te o mesmo convite que fiz lá há bocadinho, que é, vem participar no curso de Astrologia Cármica Prática Profissional, ok? E é chamada para uma entramada para uma entramada para uma entramada. É mais para tu saberes o que é que tu tens que fazer para conseguir ter uma vida profissional satisfatória para ti, ok? Então vamos lá tirar aqui uma carta para a Catarina, para ela perceber o que é que se está a passar agora na vida dela, porque é que ela não está a conseguir atrair emprego para ela, porque é que ela está na situação profissional que está neste momento e o que é que ela pode fazer para melhorar essa situação profissional, ok, Catarina? Vamos lá então. Olha, Catarina, vou-te explicar, tu és uma pessoa que tens um potencial do caracos, como se diz aqui no Norte, ok? Tu tens um senhor de um potencial. Olha, diz-me lá, escreve aí nos comentários, a ver se faz sentido o que eu te vou dizer. Tu não costumas atrair em todos os tipos de trabalho que tu faças, não tem que ser só este, ok? Todos os trabalhos que tu já fez até hoje. Não atraias pessoas que te sabotam, pessoas que fazem tipo invejas, intrigas, ciúmes, manipulações, ok? Às vezes as pessoas, por exemplo, despedem-te do nada, ok? Fazem-te coisas negativas, roubam uns documentos, vão dizer mal ao patrão, sei lá, coisas assim do género. Acontece ou não acontece? Escreve aí nos comentários, ô Catarina, que eu quero saber. Se estás aí, queres saber o que é que tu me dizes acerca disto. Porquê? E porquê que essas pessoas fazem isso, minha querida? Porque tu és muito boa e eles têm medo, ok? E tu és uma ameaça para eles. Eles olham para ti e pensam, com caracos, esta mulher vai fazer todo o potencial que ela tem, estamos lixados. Então, pimba, ponha-te o pé em cima, ok? Percebes a ideia, Catarina? Então, tens que fazer uma coisa muito importante, que é valoriza-te, ok? Acredita no teu potencial. Tu és uma pessoa que tens uma capacidade espetacular. E em vez de estás a desperdiçar o teu talento com isto, e mesmo agora andares atrás de emprego, também és essa intensidade. Tu pões intensidade para encontrar um emprego. E depois pões tanta intensidade que até travas em vez de conseguires resolver, ok? Então, faz uma coisa muito importante, que é pega nesta intensidade toda e canaliza para várias coisas na tua vida, ok? Olha, como eu explico sempre aos meus alunos, imagina que tu és uma bomba atómica, ok? Em vez de explodir tudo no mesmo sítio, divides em bombinhas pequeninas, atiras um bocadinho para cada lado e já consegues fazer ali algum género de, por exemplo, pedreira, para depois até poderes apanhar pedra, para poderes fazer coisas bonitas, ok? Então, o importante é que tu não te esqueças isto. És uma pessoa muito intensa. Tens que canalizar essa intensidade para outras coisas. Não te deixas a dar a energia toda só para conseguires um emprego. Ou, quando estivés num emprego, não te deixas a dar a energia toda só para trabalhar naquele sítio. O mais importante é que tu saibas pegar nessa energia e socializar. E pôr noutros sítios diferentes. Antes de ir falar, está com outros tipos de pessoas e energias, ok? Olha, mais uma vez, com esta carta que saiu aqui, ok? Convido-te, vem fazer o curso de Astrologia Cármica Prática Profissional comigo, ok? São 4 meses em que tu vais me ouvir falar destas coisas toda a santa semana, até que tu vais conseguir perceber direitinho na tua vida e pôr em prática e ver resultados, ok? Para além disso, ainda vais conseguir compreender outras pessoas à tua volta, porque vais tirar mapas de outras pessoas e vais compreendê-las e vais conhecê-las melhor. E vais conseguir dar-te melhor com elas também, ok? Então, vem fazer este curso, porque, olha, toda a gente que está aqui nas minhas turmas já têm dito que foi o curso que mudou a sua vida, foi uma coisa completamente diferente daquilo que eu estava a imaginar. Para além de ser muito mais fácil de aprender Astrologia comigo, ok? Porque o método AMA é aquele que mais ninguém tem e que é rápido e prático e funciona, ok? Mas, para além disso, também aprendes muitas coisas para mudar a tua vida e para ver as minhas perspectivas diferentes, ok? Então, vá lá, passa lá no meu site anamacieira.com, tem lá todas as informações que estão a este curso, ok? Combinado? Então, vamos lá. Agora aqui, olha, está aqui a Catarina a dizer, Ana, pode explicar melhor o curso de Astrologia Kármica mais simples que tem para quem quer apenas aprender para si própria? Olha, Catarina, é assim. Eu acho que tu deves estar a falar do curso de Astrologia Simples, ok? Que é um curso que está lá no meu site, custa 22 euros e 22 cêntimos, ok? É mesmo baratinho para qualquer pessoa poder fazer, ok? Esse é um curso que é apenas em vídeo, ou seja, tu tens vários vídeos, aliás, atenção, tens vários vídeos, mas é menos de duas horas de vídeo, ok? Em duas horas tu aprendes a olhar para o mapa astral e a tirar informações importantes que depois fazem com que tu consigas interpretar o mapa, ok? E esse curso é um curso simples, está lá em vídeo, fui eu que gravei para vocês poderem aprender e para fazerem então essa verificação. Ah, esse já tenho, pronto, oh, Catarina, então agora, o outro que está a acontecer agora, que é o curso de Astrologia Kármica Prática, tem três níveis diferentes, ok? Eu até tenho aqui uns slidezinhos para te mostrar, para tu veres melhor. Tem três níveis diferentes, então o primeiro nível, são três etapas, ok? O primeiro nível é Astrologia Técnica, são quatro meses, Abril, Maio, Junho e Julho, ok? E o primeiro dia de Agosto também. E vamos fazer, vamos aprender toda a matéria astrológica, ou seja, vais aprender tudo sobre a Astrologia que precisas saber para interpretar os mapas, vais ter o acesso ao software astrológico do método AMA, ok? Para poderes saber interpretar aquela software e como transmitir a informação ao cliente, ok? Portanto, esta é a primeira parte, Astrologia Técnica. E é esta, podes fazer só este nível, se quiseres, que é para aprender para ti, para te conheceres e para conheceres as pessoas que estão à tua volta e os mapas que depois tu queiras explorar, ok? Se depois tu quiseres, também podes passar a partir de setembro, setembro, outubro, novembro e até meio de dezembro, vamos fazer as aulas de treinos, ok? Vamos treinar, 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 entre connosco, nos nossos mapas, com os mapas de pessoas das nossas famílias e com convidados, ou seja, pessoas que nós não conhecemos lá nenhum, para conseguir responder às perguntas deles e orientá-los, ok? E depois, quando tu já estás com muita segurança nas tuas interpretações, vais fazer a terceiro nível, que é, se quiseres, obviamente, não és obrigado, não é? Que é um estágio completo, ou seja, vens fazer primeiro um estágio comigo, em que tu vais fazer cinco consultas com clientes, ok? E depois, quando já estiver tudo feitinho e eu faço a avaliação, enquanto eu faço a avaliação, tu estás a fazer um evento, ou seja, podes te mostrar para vir aqui ou fazer lives comigo e o mundo te começar a conhecer para marcar consultas contigo, ok? São estes os três níveis em relação a isto. Agora, se queres saber mais algum pormenor em específico, explica-me aí o que é que queres saber em específico que eu também te respondo, ok? Porque, para já, é mesmo esta a situação, ok? Estes primeiros quatro meses, estás comigo para aprender a matéria. Todas as quintas-feiras sai um novo aula com vídeos para tu poderes ouvir e ter informação. E depois, ao início, abril, maio e junho, as aulas online comigo, diretamente, são de 15 em 15 dias, ok? Também às quintas-feiras, às oito e meia da noite. E depois, a partir de julho, é todas as semanas, ok? Todas as semanas nós temos aula para poderes aprender, treinar, praticar. Não é aprender, aprender já aprendeste nos vídeos, não é? Mas treinar, praticar, tirar dúvidas, mas principalmente praticar, praticar, que é para vocês saberem bem o que é que significa todas as informações astrológicas e saberem fazer interpretações corretas, obviamente, ok? Agora, está-me aqui a Catarina a perguntar o preço do primeiro nível. Olha, Catarina, eu vou entrar aqui para te mostrar. É assim, a primeira coisa que eu queria que tu soubesses em relação a isto, ora, deixa-me só abrir aqui para te mostrar. O que eu queria que tu soubesses em relação a isto é assim, o valor deste curso, em qualquer outra situação, seria imenso, ok? Seria bastante... Se já fores ver cursos de astrologia, tu vais ver que o preço deles são supersónicos. Ainda por mais, porque precisavas de andar ali há anos, enquanto que aqui só precisas mesmo de andar aqui estes primeiros 4 meses, já tens a informação. Depois, se tu quiseres ser astróloga, passas para a frente, ok? Mas, deixa-me cá ver onde é que está aqui a informação para eu te dizer. Mas, a primeira coisa que eu queria que tu não esquecesse é que este curso é super valioso, ok? Ele vai-te dar um traquejo espetacular para tu conseguires entender-te, para tu perceberes o que é que se passa à tua volta, as pessoas te rodeiam, para tu estares, olha, tu estás muito melhor e muito mais sintonizada com a vida no geral, ok? Ora, deixa-me cá mostrar-te aqui esta informação. Espera aí, já estou aqui para te dar. Deixa-me só tirar este daqui e vou-te apresentar este. Onde é que está? Está aqui. Vais ver o que é este, não é? Exatamente. Pronto, é este. Consegues ver, não consegues? Pronto, deixa-me para o maior, que é para tu veres melhor. Pronto, valioso. Depois, outra coisa que é, se tu realmente quiseres fazer consultas de astrologia, aquilo que vai acontecer é que tu vais ter a hipótese de depois fazer consultas e ganhar dinheiro para pagar o curso que tu investiste, ok? E no caso, repara, duas consultas por semana é o suficiente para tu ganhares, para pagares o valor total do curso, ok? É o suficiente, ok? Depois, como eu te disse, qualquer outro curso seria bastante mais caro do que este. Estamos a falar em 2 mil e tal euros, que é o quanto custa normalmente um curso de astrologia. Depois, ainda mais, vais ter uma comunidade espetacular, ok? Uma comunidade fantástica que vai estar lá contigo. Não só os alunos da tua turma, mas todos os outros alunos, ok? Nós até vamos fazer o Encontro Nacional dos Amantes da Astrologia, o segundo Encontro Nacional dos Amantes da Astrologia, em setembro, para nos escutarmos todos juntos outra vez. E também a questão do bónus, ou seja, claro, bónus, estás comigo, ok? Estás aqui, eu vou-te abrir a mente e ajudar-te a conhecer os teus talentos e a ultrapassar as tuas limitações e tu vais adorar, ok? E como vês, tenho muitos testemunhos aqui, eu até tenho mais para trás testemunhos de pessoas a dizer que foi espetacular, olha só aqui mais testemunhos, estás a ver? Até está aqui a Ana Herda a dizer que eu sou uma mãezinha e sou. Estou sempre a ver como é que vocês estão, se precisam de alguma coisa, etc, 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 ok? Mas tem aqui, se quiseres, tem aqui super desconto, neste momento está com desconto, tem aqui onde é que diz quero ver os valores, pronto, quero ver os valores do curso, tens aqui a informação, já vai passar para lá, pronto, então é assim, o curso tem, como eu disse, tem três níveis, podes fazer por transferência bancária, cartão de crédito ou então MBA Way, ou Paypal, quer dizer, podes aqui embaixo, então é assim, se fizeres o curso completo, os três níveis custam 1199, ok? Os três níveis, completo, se fizeres o primeiro nível completo, são só 499 euros, ok? Estás a ver? Fica muitíssimo mais barato e se tu quiseres também podes fazer o primeiro nível, pagar mensalmente e são só 149 euros por mês, ok? Durante quatro meses, ok? Nós vamos cá mais um bocadinho, mas só pagas os quatro meses, ok? Pronto, e vens aqui então ao meu site, anamaceira.com e inscreves-se aqui, carregas onde diz transferência, queres ver valores e já tens então aqui a informação para poderes te inscrever, ok? Maravilhoso? Espetacular! Pronto, estás esclarecido? Fantástico, Catarina! E são aulas mesmo online ou gravadas? As duas coisas, Catarina, às quintas-feiras, todas as quintas-feiras saem aulas gravadas E depois, como eu disse, nos três primeiros meses, de 15 em 15 dias, nós temos aulas comigo, ok? Quintas-feiras, 8h30 da noite, ok? Depois, no último mês, porque vocês já têm bastante informação, fazemos aulas todas as quintas-feiras do mês de julho, ok? Sempre, todas as quintas-feiras estamos juntos para continuar a treinar, ok? Para ver as coisas todas na prática. Combinado? Ok, Catarina, tudo esclarecidíssimo, qualquer dúvida que vocês tenham, podem me enviar uma mensagem no WhatsApp, está aqui o meu número do telefone, é o 917771001, mensagem, não me liguem que eu às vezes não consigo atender e depois fica mais difícil, ok? Mensagem, 917771001, estou lá eu para vos responder às vossas perguntas, combinado? Pronto, então, agora, vamos continuar aqui a responder mais uma perguntinha, que ainda estamos dentro da nossa hora. Ora, cá estamos nós. Vamos ver, quem é a próxima pessoa que me pôr aqui? Olha, temos aqui a Luísa. A Luísa Oliveira diz-me assim, pode ver a minha vida amorosa, se faz favor? Com certeza, Luísa, se faz favor, vou ver a tua vida amorosa. De nada, então vamos lá ver. Luísa Oliveira, vamos lá ver o que é que se passa aqui com a vida amorosa da Luísa. Vou te dar um conselho para ti, está bem? Para tu saberes o que é que se passa agora e o que é que é necessário fazer. Oi? Há aqui qualquer coisa que está a falhar. Não sei o que é que se passou. Pronto, é isso. E você vai sair dessa aula. É isso, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso, é isso, é isso. Fiquei sim live no Instagram, aconteceu de qualquer coisa, não sei o que foi. Mas pronto, vamos lá então aqui para a Luísa Oliveira. Conselho para a vida amorosa. Luísa, olha, com uma carta destas tens de ter algum cuidado, ok? Porquê? Porque tu tens muita energia, ok? Este teu relacionamento está aqui, estás a dar demasiada importância ao teu relacionamento, ok? Estás a dar, olha, estás a ver o que é aquela frase do queres encontrar cabelo em casca de ovo? Pronto, é isso, não é? Estás a dar, estás a pôr muita intensidade em cima do teu relacionamento e estás a esquecer que tu existes. Olá, Cândida, beijinhos. Estás a esquecer que tu existes, ok? Então, Luísa, é preciso olhares mais para ti, ok? Cuidares mais de ti, estás a valorizar-te mais. Porque aquilo que tu estás a passar em relação à pessoa que está contigo é insegurança e a pessoa não se sente segura contigo, ok? Então, pode haver, por exemplo, aqui ciúmes, ok? Pode haver até terceiras pessoas a tentarem se meter no teu relacionamento. Por isso, o que é que isto tudo quer dizer? Tens que desenvolver os teus potenciais, ok? Olhar para ti e perceber o que é que eu sou, o que é que eu quero, onde é que eu vou, ok? Eu, tens de voltar para ti. Não é criticar o outro, não é chatear-te com o outro, não é pôr as culpas no outro. É perceber o que é que eu tenho que trabalhar na minha vida. Porque se tu não estás feliz, o relacionamento vai ser uma porcaria, ok? Quando tu estás bem contigo, o relacionamento vai ser muito melhor, ok? Então, faz por estar bem contigo. Desenvolves-te os teus talentos, volta-te para a tua carreira, volta-te para investimentos que tu queiras fazer. Haja mais no sentido de tirar a energia de cima do relacionamento e colocar a energia noutras coisas da tua vida. Olha, por exemplo, exercício físico é muito importante tu fazeres também, que é para libertar energias em excesso, ok? Faz sentido, Luísa? Escreve-me aí embaixo. Vá lá que eu quero saber se fez sentido para ti. Já agora quero também ir os teus coraçõezinhos e toda a gente também. Vá, coraçõezinhos, likes, toca a partilhar. Quero muita gente aqui a partilhar, porque é assim que eu gosto de ver. As coisas todas aqui compartilhas, ok? E se quiserem que eu responda as vossas perguntas, ainda podem colocar mais uma perguntinha por aí que eu ainda vou respondendo. Então, olha, temos aqui a Marisa a perguntar. Eu estou a conversar com uma pessoa e ele está a ser verdadeiro comigo? Ó Marisa, vamos lá ver o que é que dizem aqui as cartas do oráculo da Estocatumância. Eu não gosto muito de responder a perguntas assim, sabes porquê? Porque eu gosto, acho que é muito mais interessante, em vez de nos estarmos a focar nestas pilequices, ok? É muito mais interessante tu focar-te no o que é que eu posso fazer para ter um bom relacionamento, estás a ver? O que é que eu posso fazer na minha vida, o que é que eu posso fazer na minha personalidade para que qualquer relacionamento que eu atraia seja fixe para mim, estás a ver? Seja um bom relacionamento, que eu me sinta bem, estás a ver? Então, sai da desconfiança, sai dessa coisa do será que uma pessoa está a ser verdadeira? Será que eu não sei o que é? Se tu estiveres bem contigo, só vais atrair pessoas que estão verdadeiras, ok? E mesmo que alguma pessoa não seja verdadeira contigo, era uma aprendizagem que tu precisavas para a tua vida para evoluir. Só isso, ok? Percebes o que eu quero dizer, Marisa? Escreve aí nos comentários que eu quero saber se faz sentido para ti. Vá lá. Oi? Oi? Ok. Luísa, Marisa, dá-me só um instantinho que eu vou responder aqui uma coisa que a Luísa me perguntou. Eu só tenho um amigo colorido e queria saber se vai aparecer alguém de verdade. Obrigada. Olha, é assim, Luísa. Se tu estás solteira, ou neste caso só tens um amigo colorido, aqui a questão é esta. É exatamente a uma coisa. Não coloques intensidade na vida amorosa. Quanto mais energia tu deis à vida amorosa, pior. Porque, repara, se tu me perguntas se vai aparecer alguém de verdade, enquanto tu tiveses esse comportamento que tu estás a ter agora, ou seja, dás demasiada importância aos relacionamentos e posees muita energia em cima do relacionamento e picares muita pessoa que está ao teu lado, não. Não vai aparecer, ok? No momento em que tu colocas a tua energia voltada para ti e é assim que eu sou, eu estou a desenvolver as minhas capacidades, eu sinto-me bem comigo própria, eu estou a sentir-me assim, crescimento, estás a ver? Aí sim, já te vai aparecer uma pessoa verdadeira. É a tua vibração que atrai uma pessoa para ti. Se a tua vibração não é boa, a pessoa não é boa. Se a tua vibração é boa, a pessoa é boa. Portanto, muda a tua vibração. E tu mudas a tua vibração quando tu fazes coisas que são boas para ti, ok? Está respondido? Maravilha. Então agora vamos lá aqui, voltar outra vez à Marisa. Saímos da Luísa e vamos para a Marisa. E vamos lá ver o que é que diz aqui as cartas do oráculo da sua cartomância para a Marisa. Olha Marisa, minha querida, é assim. Esta energia é uma energia boazinha, ok? É uma energia fofinha. Principalmente se tu queres constituir família e ter filhos e aquela coisinha assim do lar, ok? É uma boa energia. No entanto, também me chama a atenção de uma coisa muito importante e é este é o teu calcanhar daquilo, ok Marisa? Por isso é que os relacionamentos às vezes não servem para ti. É que tu és muito mãezinha, tá? És muito mãezinha, cuidas de toda a gente, principalmente do relacionamento. E isso não vai funcionar, ok? O homem não quer uma mãe ao seu lado, quer uma mulher, ok? Então tu tens que ser mais mulher, menos mãe e mais mulher. Não cuides dele como se ele fosse teu filhinho, ok? Dá-lhe espaço, dá-lhe liberdade. Viva a tua vida. Dedica-te às tuas coisas, principalmente ao lado profissional, ok? Cuida de ti. Sente-te forte e feliz. E depois vais ver como a pessoa que está contigo, continua contigo. O amor é bom, ok? É um amor muito familiar, digamos assim, ok? Mas a questão aqui é, se tu não tratares a pessoa de maneira certa, ou seja, em vez de ser uma mãe, se és uma mulher, a coisa depois pode não continuar tão bem como tu querias, ok? Porque a pessoa pode depois se afastar da mãezinha que está ao seu lado. Ok, Marisa? Estamos entendidas? Maravilhoso! Vamos continuar aqui deste lado. Agora tem aqui a Ana Magalhães. Ah, sim senhor, Ana Magalhães. Isto é que se chama uma pergunta de jeito. Agora sim, agora estou contente. Então vamos lá ver a pergunta aqui da Ana Magalhães. O que é que eu posso fazer para ter um bom relacionamento? Ah, agora sim. Vamos lá ver então aqui. Pai da Magalhães, poder nas suas mãos, não é Ana? Poder nas nossas mãos. O que é que a Ana pode fazer? Nada, Marisa. Fez sentido para ti? Escolhe, escreve-me aí se faz sentido, que eu quero saber. Então vamos lá. Olha, aqui vou responder aqui à Telma Sofia. Telma Sofia, estás por aí? Fica aí mais um bocadinho que eu já te vou responder. Agora deixa-me só responder aqui a Ana Magalhães. Combinado? Vamos lá. Ana Magalhães, o que é que eu posso fazer para ter um bom relacionamento? Olha, meu amor, mais paciência. Ah, já foi a mesma carta que saiu há bocado, ok? Tens de ter um bocadinho mais de paciência, ok? Porque tu és uma pessoa que és muito inteligente, tens um grande potencial. Provavelmente, olha, por exemplo, tu és uma pessoa que deves gostar de coisas mais intelectuais. Vais viajar, ler livros, ouvir boas músicas, ok? Mas o mais normal é que tu atraias para ti pessoas que não têm exatamente a mesma capacidade que tu tens, ok? Podem ser umas pessoas assim um bocadinho mais diminuídas de capacidades mentais. Estás a ver? Pronto. E isto significa o quê? Significa que tu estás aqui para ser professora, ok? Para ensinar. E o professor da escola primária, ok? E o professor da escola primária tem que ser paciente. Porque, repara, não é num dia ou num mês que os alunos vão aprender a ler, a escrever e a fazer contas. Eles precisam de quatro anos, está a ver? Então, tens de ter paciência, dá tempo ao tempo. Como eu dizia há bocado, deixa o discípulo surpreender o mestre, ok? Quanto mais tu deixas o discípulo surpreender o mestre, melhor, tá? E vais conseguir uma boa energia. Então, tens aqui boas capacidades. Só precisas mesmo é de fazer isso. É canalizares a tua energia para outras coisas e não estás só ali em cima do relacionamento. Olha, por exemplo, convido-te para vives fazer o curso de Astrologia e Cármica e Prática Profissional, está a ver? Nem que sejam só os primeiros quatro meses para tu aprenderes bastante sobre ti, sobre quem tu és, as tuas limitações, os teus potenciais, para também compreenderes melhor as pessoas que estão à tua volta, inclusive o relacionamento que tu tens. Não só o amoroso, mas também pode ser o familiar. Tens filhos, é espetacular. Tu começas a conhecer melhor os teus filhos, para te os entenderes melhor e para te estás melhor com eles, ok? Vem fazer o curso comigo, está lá tudo no meu site, anamacieira.com, ok? Tem lá as informações para que tu vais perceber que vais adorar, ok? Então, vamos lá. Telma Sofia, estás por aí, Telma? Põe-me aí coraçõezinhos para eu saber que estás aí desse lado. Vá lá. Queres saber? Eu e o Jorge, vamos voltar? Gostamos um do outro. Olha, vamos lá ver se a Telma e o Jorge vão voltar. Ó, Telma, deixa lá ver se eu te consigo explicar uma coisa. Que eu digo sempre isto, mas é muito importante a gente lembrar. Que é assim, se um relacionamento terminou, há um motivo para isso, ok? Então, é muito importante que vocês vão lá ver porquê que o relacionamento terminou. Porque senão, imagina que vocês afastam-se e depois passam o tempo. Vocês até se esquecem porque é que se separaram. Voltam-se a juntar outra vez. É tudo muito lindo no início, mas passado um tempo estão outra vez nos mesmos problemas. Então, é preciso perceber porquê que não funcionou. O que é que nós temos que mudar, ok? Porque quando tu mudas aquilo que tu tens que mudar, quando tu voltas outra vez a juntar-te com a pessoa, já vai funcionar, ok? Porque se tu continuas a bater na mesma tecla, tu vais ter os mesmos resultados, certo? Então, aqui o que nós vamos perguntar, minha querida Telma, é o que é que tu tens que fazer para que o Jorge e tu possam voltar, ok? Está nas tuas mãos fazer a mudança que é necessária para tu teres mais resultados, melhores resultados, ok? Então, vamos lá ver o que é que a Telma tem que fazer para que o Jorge e ela voltem no seu relacionamento. Vamos lá ver. Olha, Telma, pés assentes na terra, tá? Sonhar menos, fantasiar menos, dedicar-te mais àquilo que é realmente importante na tua vida. Porque provavelmente, por causa desse relacionamento, andas lá a tu a viajar na maionese. E a minha pergunta é, como é que estão as tuas finanças? Como é que está o teu trabalho? Como é que está o teu relacionamento contigo próprio? Cuidares do teu corpo? Ou estás bem contigo? Ou estás só a sonhar com o Jorge e lá a viajar na maionese com o Jorge? E esqueces que a vida também é feita de outras coisas, para além de relacionamentos amorosos? Gostariam-te o que eu quero dizer? Então, pésinhos bem assentes na terra. Realidade, deixa lá de andar a sonhar com o Jorge e com o relacionamento vai voltar ou não vai voltar. O importante é que tu estás bem contigo, ok? Estás bem, estás segura, estás a desenvolver talentos, estás a colocar a tua energia naquilo que vale a pena, ok? Se tu estás a colocar demasiada energia aqui nesta cena do Jorge, o mais normal é que tu vais empatar, ok? E depois daqui por algum tempo, ele não tem a resposta que tu queres, ou seja, não fica contigo. E depois, o que é que vai acontecer? Vais desiludir-te, ok? Olha, é assim, há possibilidade de vocês virem a ficar juntos, mas primeiro tu tens que aceitar bem os pezinhos na terra, ok? O que é que eu tenho que fazer na minha vida para estar bem financeiramente, profissionalmente, com o teu corpo, com a tua mente, desenvolver capacidades, ok? Com as pessoas à tua volta, família, filhos, não sei o que se tens ou não, mas pronto. Quando tu estivés bem nas outras áreas, tu vais ver como os relacionamentos também vão ficar bem, ok? Desenvolveres, principalmente desenvolveres as tuas capacidades, porque tu és uma pessoa que tens muito potencial. Um potencial até muito criativo, só que esqueces-te que tens esse potencial e ficas só nos sonhos do relacionamento com o Jorge, ok? E o Jorge não é só isso que existe na tua vida, ok? Então vá lá, desvida o Jorge, pensa noutra coisa, canaliza a tua energia para ti, para te desenvolveres e deixa que seja o universo em contrário à altura certa para o Jorge voltar para a tua vida, ok? Se não, se voltar já, vais voltar outra vez a ter desilusões daqui para algum tempo, porque vai tudo acontecer igual. Não mudaste, ele também não, pronto, está tudo igual. Ok? Combinado, Thelma? Maravilhoso! Olha, a Irene está aqui a dizer, partilhei! Obrigada, Irene! Que bom, ainda bem, fico muito contente. Olha, uma vez, saúde! Perna esquerda, vou ficar boa. Irene, vou cantar a música para ti nestes últimos minutos de live, para tu não esquecer disto. Irene, não vais levar a mão, mas fazer a pergunta certa é fundamental. Oh! A pergunta certa, minha querida Irene, é o que é que eu tenho que fazer para que a minha perna esquerda fique boa? Porquê? Imagina que eu te dizia assim, não, não vai ficar boa. Como é que tu ficas? Não é assim que se faz a pergunta, ok? O que é que eu tenho que fazer para que a minha perna esquerda fique boa? Há qualquer coisa que tu ainda não aprendeste e que tens que aprender e a tua perna está-te a chatear que é para tu fazer essa aprendizagem. Enquanto tu não aprendeste, ela continua-te a chatear e não fica boa, ok? Então, vamos lá ver. Normalmente, a perna esquerda tem a ver com situações emocionais, ok? Se tu estás a caminhar num sítio que não é o mais adequado para ti, estás a vivenciar experiências emocionais e não estás a levar de melhor forma, ok? Então, vamos lá ver o que é que dizem aqui as cartas do oráculo da Estocolatomácia também. Já agora, Irene, escreve aí nos comentários que parte da perna é que é. É tipo, da cinta até o joelho? Do joelho até o tornozelo? Onde é que é? É da frente até atrás? Escreve aí que é para eu saber, está bem? Vamos lá ver. Irene. 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 Ah, Irene, o teu mal é de amores, ok? É o teu mal de amores. Tu não estás bem no teu relacionamento, ou seja, lá onde for que tu estás. Não sei se estás solteira, se estás casada. Escreve-me aí nos relacionamentos. Solteira, casada, nos relacionamentos. Escreve-me aí nos comentários. Quero saber, esta carta é uma carta que me diz que tu estás muito apegada a alguém. Estás a ver a perna esquerda. Não te deixa caminhar no sentido das emoções que tu estás a ter neste momento. Ela está-te a dizer, desvia o teu caminho para outro sítio. Por isso é que ela não te deixa andar. Estás a ver? Perna esquerda. Tá? Então, quando é que tu vais ficar boa? Quando tu deixaste estar dependente de alguém. Ok? Ou alguém dependente de ti. Tá? Muito importante que não te esqueças disto. Trabalha a tua independência. A tua energia, o que tu queres para ti. Não é o que o outro quer, nem o que tu queres para o outro. É o que é que tu queres para ti. Tá? Independência. Assertividade. Boa tarde, Alice. Ok? E tu consegues. Tu consegues até materializar muito mais na tua vida. Olha, tem aqui uma carta que diz que tu até podes ganhar muito dinheiro. Agora, o importante é tu desenvolver as tuas capacidades. Não estejas à espera de ninguém. Para ficar bem. Ok? Confia em ti. Trabalha o teu potencial. Desenvolva as tuas capacidades. Quanto mais tu tiveres voltada para ti. E menos à espera de alguém. Ou de alguma coisa. Ou de alguma situação. Ou seja o que for. Vais ver como a tua perna vai começar a melhorar. Ok? E faz uma coisa que eu também já disse na live de ontem. Que é. Fala com a tua perna. Quando estivés deitadinha. Na cama. No oito. Antes de dormir. Falas com a tua perna. E pergunte-lhe o que é que se passa. Olha, estás a ver? Acabei uma relação. Porque ele traiu-me com o sexo oposto. Pronto. Estás a ver? Olha, minha querida. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tu não estás a lidar com as emoções. Como deve ser. Repara. Se ele te traiu. Problema dele. Tu não és espetacular. Se ele não conseguiu estar à tua altura. Temos pena. Vai haver outra pessoa que vai estar à tua altura. Muito melhor do que ele. Ok? Se ele não está contente. Deixa-o ir à vida dele. Se tu gostas dele. Deixa-o ir. Ok? Se não eras a mulher certa para ele. Não há problema. Vai-te aparecer um homem certo para ti. Ok? Mas não fiques aí a remoer a situação. Estás a ver? Como as cartas sabem que era um problema de relacionamentos? Olha. Estás a remoer a situação. Estás aí. Mas porquê? Que ele me traiu. Mas agora. Meu Deus. Esquece que há um homem. Ele faz aquilo que ele quer da vida dele. Tu tens é que fazer o que tu queres da tua também. Ok? E não vais agora andar aqui a chorar. Leite sobre leite derramado. Por causa de uma coisa. Que nem sequer. Tu tens capacidade de controlar. Foi ele que fez. Ele é que sabe da vida dele. Consegues mudar? Não. Então o que é que consegues fazer? Consegues te centrar em ti. E pensar. Epá. Olha. Nem sabes o que é que desperdiçaste. Porque daqui para algum tempo vai aparecer aqui um que vai dar muito mais valor a mim. Percebeste a ideia, Irene? Nada de ficar aí. Ai. Arrumou o erro, o passado e tal. É. Anda para a frente. Vamos lá. Assim deixa ir ao pardal voar à vontade. Pronto. Estás a ver. Deixa-o ir. Agora tu é que tens de cuidar de ti. Sai lá de ficar ali a pensar nele. E o que é que ele fez? O deixou de fazer? E traiu? Ou não traiu? Problema dele. Agora tu estás livre e desimpedida. Ok? Para vir um homem fantástico para a tua vida. E outra coisa muito importante. Sempre que tu falas de traições, irei tu a qualquer pessoa. Quando falamos de traições, sinal que tu não estás a utilizar o teu potencial. Ok? Tu tens um potencial muito grande. Estás a colocar essa energia em cima de quem está ao teu lado. Em vez de estar a colocar essa energia em ti e no desenvolvimento do teu potencial. E depois não há santo que está duro. Ok? Claro que depois eles vão me ver fora do prato. Ok? Ou comer fora do prato. Por isso é que é importante. Tá? Então foca-te em ti. Tens um potencial enorme. Tens de desenvolver estas capacidades. E olha que atenção. Eu te disse há bocado. Sai aqui uma carta que me diz que até podes ficar muito rica. Ok? Mas o importante é que tu estejas bem contigo. Combinado, Irene? Estamos nessa? Maravilhoso! Ora bem, minha gente. Gosto muito de vocês, mas tenho que ir dar uma aula. Já está na minha hora. Falta um minuto para começar. Por isso, conto com vocês. Já sabem. Passem no meu site anamaceira.com. Tem lá curso de astrologia kármica. Podem fazer só o primeiro nível, se vocês quiserem. Só os primeiros quatro meses. Aproveitem a oportunidade. Já sabem que está lá no meu site com desconto. Vão lá, vejam todas as informações que lá estão. Cliquem lá nos botãozinhos todos. Façam a vossa inscrição. Destravem a vossa vaga. Porque qualquer dia já não vai haver. Por isso é importante que vocês vão lá e façam a vossa inscrição. E cá nos encontramos na próxima quinta-feira para fazermos a primeira aula. E para vocês começarem a ver isto tudo a fazer sentido na vossa vida. Ok? Maravilhoso? Gratidão também, Irene, para ti. Gratidão para as outras pessoas que estão aqui comigo na live. Vou voltar, com certeza. Já não está aqui alguém a perguntar. Mas vou voltar, com certeza, para continuar a responder às vossas perguntas. Portanto, fiquem atentos. E já sabem, se fizerem parte da minha lista VIP, podem ser chamados para vir fazer uma consulta gratuita nas minhas aulas. São convidados dos meus alunos. Eu também lá estou, claro, não é? E os alunos vão interpretar e eu vou ajudar nessa interpretação. Vocês vão ser aqui convidados especiais das minhas aulas. Só precisam de fazer parte da minha lista VIP e, obviamente, ficar atentos aos e-mails. Porque eu envio e-mails por lá e vocês têm que ir lá também. Ok? Então, olá! Um beijo enorme para vocês, nos vossos corações. E cá nos encontramos, então, numa próxima live. Como já é meu apanagem de vos dizer. Hasta la vista, baby!